Música Usei vertilizantes como flow Hoje eu toco olheiro pra um gajo plantou Então me liga, me liga On me, me liga, meu bro No vivo eu me sinto alone On me, me liga, meu bro Então me liga, me liga On me, me liga, meu bro É tanta gente citando meu nome On me, me liga, meu bro Então me liga, me liga On me, me liga, meu bro Me liga, meu bro On me, me liga, meu bro On me, me liga, meu bro Me liga, meu bro, me liga, meu bro Bem relaxado no viva Já no esforço o hit não me obriga Porque eu vou distante, não me diga Stop you, basta big, uma torre O direito a mão e é nem tu a rir Faz tempo que eu não pato na street right now É muito trabalho e pouco tempo pro estúdio Por isso hoje eu me tornei quem sou Graças a ciência e conhecimento eu busco Todos já sabem seu gosto e conforto Mas onde passamos é meio robusto Ainda não sabes o que eu tenho no curso Hoje eu sou forte e sem garras de curso Por vezes chamado de Augusto Por várias personalidades Todos morrerão na maldade Não liga muito no que digo Quando o mic liga sou fudido Existem sacrifícios que proporcionam mimos Então bro me liga Sei que tu és amigo Bro me liga Caso haver perigo Busa via voe, nós rua e o stay home Fertilizantes como flor Hoje eu to colheiro com ganjo plantão Então me liga Me liga On me Me liga Me liga Me liga, mo bro, me liga, mo bro Mo bro, me liga, já está na city No viva, alô, na petece sair Pareto incomoda, só quero tá livre Tipo Donaldson, eu não quero viver Fiche por cico que mano, monica capite Espalha minha lã, empurra só ser big Enquanto críticas, quero ficar with Encher esse bolso, é da minha disse Vizinha me segue, mas eu nunca quis É tanto acedo, só para um kiss Nele deu momento para essas gith Querem minha dita pra me dar um kiss Eu acolhei o que eu já plantei Dizem que é rei, mas se tu te acertei Seu caminho nunca foi mamoei Tu tava assim, enquanto eu já montei O que fazes hoje, eu já pisotei Muito cuidado para não acabar tendo Tás atrás e eu muito a frente Fala pro Jamie, mo toga bem quente Olha a coringa que tá muito frecha Ao não fazer isso, tu não entende Tu não entende Usei fertilizantes como flow hoje Eu tô colheiro que um gajo plantou Então me liga, me liga On me, me liga, mo bro No vivo eu me sinto alone On me, me liga, mo bro Então me liga, me liga On me, me liga, mo bro Tanta gente citando meu nome On me, me liga, mo bro Então me liga, me liga On me, me liga, mo bro Me liga, mo bro On me, me liga, mo bro On me, me liga, mo bro Me ligamo bro, me ligamo bro